Olá, meu amigo! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Inspiração. Hoje nós vamos falar de 5 problemas que a pornografia traz. Com o avanço da internet, várias pessoas tiveram acesso e consomem a conteúdos pornográficos, mas nem se dão conta do quanto isso pode ser prejudicial. O primeiro problema que esse tipo de conteúdo traz é que ele influencia diretamente no seu sistema de recompensa. Existe a estrutura do seu cérebro chamada de estriado ventral. É a responsável pelos estímulos que você recebe. Quando você come um doce, por exemplo, é o estriado ventral que dispara, assim como quando você se alimenta com algo bom, como uma pizza. Do mesmo modo, coisas negativas ativam o estriado ventral, como drogas, a exemplo da cocaína, ou até mesmo a própria pornografia. A questão é que essa parte do cérebro responsável pelo estímulo é a mesma que é ativada quando você conquista um cargo melhor, ganha mais dinheiro, tem interações sociais interessantes, como uma conversa legal ali com um amigo. O problema é que o vício na pornografia desregula esse sistema de recompensa, onde você não vai sentir o mesmo estímulo para as coisas que você sentia antes, como o simples fato de ter uma boa conversa com alguém ou olhar uma paisagem. Um viciado em pornografia deixa seu sistema de recompensa bem desregulado. E o que isso significa? Significa que a pessoa pode deixar de sentir prazer com as pequenas coisas do dia a dia, pode ter mudanças de humor e mudança de percepção das coisas ao seu redor, pois a pornografia causa isso. Ela desregula e dá um excesso de dopamina no cérebro daquela pessoa. Problema número 2. Ao tentar largar esse tipo de conteúdo, algumas pessoas relatam sintomas abstênicos, parecidos com o de drogas mesmo, como irritação, fadiga, incapacidade de dormir, tremores. Isso demonstra o quanto o consumo da pornografia pode viciar a pessoa. Problema número 3. Algumas pessoas que consomem esse tipo de conteúdo relatam uma ansiedade social, dificuldade de interação com as pessoas. Isso acontece porque a pessoa se contenta com algo virtual, dispensando a necessidade do contato físico, como uma conversa com um amigo. Isso contribui, inclusive, para o isolamento social, pois a pessoa vai se afundando cada vez mais naquele tipo de conteúdo, aonde virtualmente ela se sustenta, ela se contenta, deixando de lado as relações sociais. Problema número 4. Como já mostrado, esse tipo de conteúdo mexe com o cérebro, causando uma espécie de explosão de dopamina. E estudos já comprovam que esse desnivelamento do cérebro, desnivelamento ali do sistema de recompensa, pode causar sintomas de depressão e ansiedade. Problema número 5. A pornografia pode destruir o imaginário de uma pessoa. Isso mesmo, destruir. A mente da pessoa pode se tornar uma mente depravada, onde ela não consegue mais conversar naturalmente com alguém sem segundas intenções ou intromissões de pensamentos desnecessários. Tente, então, se livrar o quanto antes desse tipo de conteúdo. Há uma omissão constante das autoridades científicas de tratar sobre este tema, mas ele com certeza é um problema e deve ser discutido. Todas as referências estão aí na descrição, para caso você tenha interesse de saber mais sobre o tema. Muito obrigado, meu amigo, e até o próximo vídeo. É claro, não se esqueça de deixar o seu like, comentar, curtir e compartilhar com o seu amigo, que também pode gostar do conteúdo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.